Pensa em um celular pesquisado. Então, esse aqui é o Galaxy A34. E por que ele tá sendo tão pesquisado, hein? Primeiro, porque esses dias ele chegou a custar R$ 1.350. Você sabe o que custa R$ 1.350? É o Redmi Note 12S, um celular que não tem quase nada. Agora, isso aqui você não tá entendendo. Hoje, eu acordei, decidi gravar esse vídeo e tal. E daí, eu fui pesquisar o preço dele. Hoje, ele tá R$ 1.500. Porém, o preço dele pode estar mais barato quando você tá assistindo. Então, já conferem o link aí na descrição. Ele é um celular muito bonito. Com uma traseira fosca, lisa, super chique. Três câmeras traseiras que, assim, estão surreais. Eu já comparei ele com outros Samsung, com iPhones, com Motorola, com Xiaomi. E ele tem as melhores câmeras. Eu acho que essas câmeras, se for analisar, na real, qual patamar ela tá, ela tá mais ou menos aí no patamar de celulares de R$ 2.000. Olha só. A sua câmera padrão é de 48 megapixels. E é com o sensor da Sony. O mesmo sensor que nós temos nos iPhones. Nós temos uma lente grande-angular de 5, uma modo-retrato de 5. E a câmera de selfie é de 13 megapixels. Então, não tá pra brincadeira, não. As fotos são boas mesmo. Olha só a minha câmera de selfie. De verdade. Está se saindo muito bem mesmo, essa câmera de selfie. Assim, maior custo-benefício. E nós gravamos vídeo em 4K com a nossa câmera traseira, tá? Então, ele não tá pra brincadeira. Você já imaginou você postar seus stories com essas qualidades todos os dias? Mudar aí o seu feed, entendeu? Do Instagram. Mudar. Colocar sua foto boa de verdade que você tirou com seu A34. Acho que vale a pena. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre, porque tem poucas vagas. E dando uma voltinha aqui por ele, a gente já vê o seu design e tals. Aqui do lado é o botão power e o de volume. O botão de ligar e o de volume. Aqui em cima, que é a gavetinha pra mim colocar o chip. Do lado não temos nada. Embaixo é o microfone, entrada pra carregar e a saída de som. Pera aí. Mas como que um celular de 1500 não tem entrada pra fone de ouvido? Ele não tem. Por quê? Ele tem o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. Que a gente tem nos celulares acima de 2 mil reais. E esse aqui de 1500 tem o IP67. Se você molhar, respingar água, você não vai enfiar em barra da água. Não vai fazer isso. Mas se acontecer de molhar, ele não vai estragar, entendeu? Porque ele é chique, ele tem proteção contra água. Não é a mesma coisa de você comprar outro Android, molhar, ele vai estragar de primeira. De primeira ele estraga. Agora esse aqui não. Esse aqui tem proteção contra água, tá? Isso é um diferencial. Porque nós não temos nenhuma marca celulares de 1500 com proteções altas contra água, tá? Isso aqui é um diferencial. Temos também impressão de digital na tela. Fala a verdade. Super chique, né? Já imaginou? Funciona super bem também. E uma das melhores telas. Que é a tela super. E é super AMOLED Full HD+. Essa tecnologia só tem benefícios. Porque todas as partes da minha tela que estiverem na cor preta vai estar apagado. Como assim? Dentro da minha tela eu tenho várias luzinhas. E essas luzinhas são conhecidas como pixels. E funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra fica apagada. E as luzinhas que estão apagadas são as partes da minha tela na cor preta. Coloquei o tema escuro aqui e olha só que legal. E é importante porque a bateria dura mais tempo, né? Não que bateria seja uma questão. Porque nós temos 5000 mAh. 5000 é muita coisa. Eu não me arrependo da minha compra e acho que é o melhor pra você. Vou deixar o link mais barato aí pra você conferir. E Full HD+, tá? Tela Full HD+, pra você ter uma qualidade gráfica sensacional. E ele vem com Dimensity 1080. Basicamente um celular de 1500 com um processador de 1800, 1900 reais, tá? Custo-benefício é com ele mesmo. 6 de RAM, 128 de armazenamento interno. Então ele é um combo gamer, digamos, né? Ele vem aí com processador potente, uma bateria que dura pra gente jogar demais, uma tela rápida. Não precisa de mais que isso, né? Ah, e com certeza se você pesquisou sobre o A34, você deve ter visto, mesmo que seja meio por cima, o Galaxy A54. Esse celular hoje em dia tá sendo vendido por 2 mil reais. E ele não tem uma potência tão grande quanto o A34. O A34 tem um processador melhor do que o A54. Deu pra entender? Ele tá gigante. Ó, eu fiz o teste de uma tutu, quanto mais alta a pontuação, mais potente é o processador. Ele tá batendo 540 mil pontos, tá? Pontuação do celular de 1800, 1900 reais. Então, processador bom, tela boa, câmeras boas, bateria grande, é esse é o melhor. Eu vou deixar o link aí e comentem aí se você teria um desse. Ó, eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Obrigado.